Segundo a professora Margarida Kunch, também autora de vários livros na área, somadas à comunicação interna, a comunicação institucional e a mercadológica formam o tripé da comunicação organizacional, de forma que o conjunto de cada setor resulte em uma comunicação harmônica e eficiente. Isso quer dizer que o plano de comunicação de uma companhia deve ter todas as partes interagindo entre si em harmonia, de modo que a mensagem seja objetiva e contenha um único ideal. Em todos os meios, a mensagem precisa dos elementos coerência, consistência, continuidade e complementaridade. Quando todos os recursos apontam para a mesma direção, os princípios da empresa são percebidos pelo público sem gerar dúvidas ou confusão. Pelo contrário, se transmite transparência e clareza. Consequentemente, produz confiabilidade e credibilidade. A partir da teoria de composto de comunicação integrada, analise as acertativas abaixo. Satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto ou resultado em relação às expectativas da pessoa. Item 2. Comunicação interna é um departamento bem planejado da empresa, que tem objetivos bem definidos e utiliza ferramentas de comunicação institucional e até da comunicação mercadológica para atingir o público interno. Item 3. Para se criar um plano de CI, são necessários três fases de implantação, separadas em diagnóstico, estudo de como comunicar e acompanhamento, monitoramento e avaliação. Item 4. A imagem é a forma como a empresa quer ser vista pelos diferentes públicos, ou seja, é um plano de comunicação pensado em todos os seus detalhes. É correto o que se afirma apenas em... Então, nós temos aqui a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. A correta é a letra C, onde as acertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Questão número 2. Ao ler a notícia em um importante jornal brasileiro, o Banco Central Brasileiro, Bacen, divulga a ata da última reunião do Conselho de Política Monetária, COPOM, informando que a taxa Selic teve uma ligeira alta em sua meta de 9,75% para 10,75%. Ainda, no mesmo jornal, o Bacen explica que devido à inflação de 10,25% ao ano, nos últimos meses foi necessário um reajuste dos juros, com tendências de altas futuras, caso a inflação não estabilize dentro das metas já traçadas. Com base na notícia do jornal, quais informações estão corretas? Letra A, subindo os juros à tendência que a inflação diminua. Letra B, subindo os juros e as parcelas de aquisições de bens duráveis, carro, geladeiras, TV, ficam maiores. Letra C, subindo os juros e com tendências de altas futuras, há uma redução não expectativa de investimentos privados. Letra D, subindo os juros, as famílias tendem a poupar mais do que com juros menores. Letra E, todas as alternativas estão corretas. Com base nas alternativas, a resposta correta é a letra E, onde todas elas estão corretas. Livros auxiliares são aqueles que se destinam ao controle de um determinado componente patrimonial. Embora obrigatórios perante o fisco, alguns livros citados a seguir podem ser utilizados na escrituração contábil como livros auxiliares. Nesse contexto, os chamados livros auxiliares são o livro de inventário, o livro diário, o livro razão, o livro caixa e o livro de registro de duplicatas. Letra B, livro diário, o livro de entradas de mercadorias, o livro de saídas de mercadorias e o livro de registro de prestação de serviço. Letra C, livro razão, o livro de entradas de mercadorias, o livro de saídas de mercadorias e o livro de registro de prestação de serviços. Letra D, livro razão, o livro de entradas de mercadorias, o livro de saídas de mercadorias e o livro de registro de duplicatas. Letra E, livro caixa, livro de entradas de mercadorias, livro de saídas de mercadorias, livro de registro de prestação de serviço. Com base nas alternativas, a resposta correta é a letra E. Boa sorte a todos, muito obrigado, continuamos aí. Abraço.